O presidente Jair Bolsonaro, do PL, sancionou sem vetos o projeto de lei que dispensa o aval do cônjuge para a realização de esterilização voluntária, laqueadura para as mulheres e vasectomia para os homens. O texto havia sido aprovado pela Câmara em março e pelo Senado em agosto. Um trecho de uma lei de 1996 estabelecia que homens e mulheres casados precisavam de autorização do parceiro para se submeter a esses procedimentos. A nova legislação revoga essa parte. A nova lei sancionada por Bolsonaro também diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização de laqueadura ou vasectomia. Homens e mulheres seguem autorizados a fazer esterilização em qualquer idade se tiverem pelo menos dois filhos vivos. Outra mudança prevista no texto é a possibilidade de que a cirurgia de laqueadura seja feita durante o período do parto, que até aqui era proibida. A partir de agora, caso deseje, a mulher pode fazer o pedido para realizar laqueadura com pelo menos 60 dias de antecedência em relação ao parto. E devem ser observadas as devidas condições médicas.